Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Olá, quarta-feira, 16 de junho. Confira os destaques desta edição. Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Fique atento a todos os sinais. Decreto estabelece o fechamento de praças e espaços públicos de lazer em Erestim. E a Polícia Rodoviária Federal aprende quase 500 garrafas de vinhos estrangeiros. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da TV Erestim. E na noite de terça-feira, dia 15, a Polícia Rodoviária Federal aprendeu 496 garrafas de vinhos de origem estrangeira importadas ilegalmente que eram transportadas em uma captiva. A fiscalização ocorreu na BR-285, ainda em Carazinho. Policiais e rodoviários federais, em ação de fiscalização e enfrentamento à criminalidade na rodovia, abordaram uma captiva com placas de Sananduva. Na caminhonete, havia 110 caixas de vinho de origem argentina que estavam no porta-malas e sobre os bancos traseiros, totalizando 496 garrafas de duas marcas conhecidas por apreciadores de vinhos. Um motorista que reside em Passo Fundo e tem 35 anos não possuía documento fiscal dos produtos ou desembaraço aduaneiro. A mercadoria e o automóvel foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal em Passo Fundo. O motorista foi liberado e responderá em liberdade pelo crime de descaminho. A Secretaria Estadual de Educação realizou nesta quarta-feira a entrega de kits alimentação para as escolas da 15ª Coordenadoria Regional de Educação. São exclusivas para estudantes das escolas estaduais em vulnerabilidade social. A análise desse critério foi feita pelas equipes diretivas e conselhos escolares de cada escola. Foram 77 escolas contempladas neste momento. A organização aconteceu no Parque da Acie. Estamos fazendo a entrega dos kits para as escolas, kits de alimentação escolar comprados com recurso do PNAE e distribuídos através da Secretaria Estadual de Educação. São destinados aos estudantes das escolas públicas estaduais. O momento é de muita gratidão a todos aqueles que estão aqui conosco fazendo esta ação, aos diretores das escolas estaduais, aos colegas da Coordenadoria Regional de Educação, à Brigada Militar, à Defesa Civil, à Força Voluntária, o Parque da Acie, à Diretoria de Trânsito, enfim, todos aqueles que agregaram este esforço para que esta ação acontecesse. Esta é uma ação da Secretaria Estadual de Educação organizada através das coordenadorias regionais que tem por objetivo entregar aos estudantes um kit de alimentação. São estudantes com vulnerabilidade social que passaram por uma organização junto com as equipes diretivas e os conselhos escolares. O nosso agradecimento a todos que fizeram parte desta organização. E a Prefeitura Municipal de Erechim publicou na última terça-feira o Decreto 5.259 que altera o Decreto 5.252 com as medidas sanitárias restritivas para fim de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pela Covid-19. O documento leva em conta os protocolos regionais definidos pelo Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da Associação de Municípios do Alto Uruguai e também da região 16, que inclui Nonoay e Rio dos Índios. Depois que o gabinete de crise do governo do Estado manteve o terceiro alerta do sistema 3A de monitoramento da pandemia para a região, que obriga que os municípios adotem medidas mais restritivas, as regras são válidas até às 24 horas do dia 18 de junho deste mês ainda. No novo documento, custam os protocolos já divulgados na última semana, mas a principal alteração é sobre a restrição de circulação em espaços como praças, canteiros e espaços públicos, santuários e locais religiosos e no controle de ocupação do comércio e feiras livres, tanto de alimentos como de produtos em geral. Confira o decreto na íntegra na página da TV Erechim no Facebook. E na tarde da última terça-feira ainda, a Defesa Civil e a Força Voluntária Alto Uruguai estiveram isolando estes espaços públicos dentro da cidade de Erechim. As denúncias por descumprimento do decreto podem ser feitas das 7h30 da manhã até às 18h da tarde, de segunda a sexta-feira, pelo telefone que consta abaixo. E após esse horário e finais de semana, no DISC 181 e também no 190. Acompanhe agora a fala do membro Jackson Arpini, que explica melhor este novo decreto, essa nova modalidade neste momento de pandemia. Nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade para fazer um apelo à população local e regional, tendo em vista que o sistema 3A do Governo de Estado novamente sinalizou para a nossa região pela terceira vez consecutiva, alerta, o que significa uma real tendência de agravamento do cenário pandêmico. Face a esta sinalização, a região precisa adotar algumas medidas efetivas e coibir a circulação e a aglomeração de pessoas. Para tanto, alguns protocolos foram adotados e nós precisamos, mais do que nunca, da colaboração de toda a coletividade. Neste momento, estamos atingindo uma marca histórica de ultrapassar 40% de imunização da população regional quando falamos da primeira dose. E precisamos continuar aliando as nossas duas principais ferramentas de enfrentamento ao novo coronavírus, prevenção e imunização. Reiteramos o apelo. Faça a sua parte. Colabore. E no próximo bloco, você confere. Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Fique atento aos sinais. E também a gente fala da previsão do tempo para quinta-feira. E já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Mastersupermercados.com.br A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece. Com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia. É só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br Fácil comprar, seguro de receber. Promoção 40 anos juntos e credionistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de 2 mil reais. A cada 100 reais investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto. É só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe. Se crede. Gente que coopera, cresce. As denúncias de violência contra pessoas idosas representavam, em 2019, 30% do total de denúncias de violações de direitos humanos recebidas pelo canal telefônico Disque 100, disponibilizado pelo governo federal, o que somava em torno de 48 mil e 500 registros. Em 2018, o serviço recebeu 37 mil e 400 chamadas denúncias de crimes contra idosos. No fim do ano passado, com o isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19, o número observado em 2019 aumentou 53%, passando para 77 mil denúncias. No primeiro semestre de 2021, o Disque 100 já registra mais de 33 mil casos de violações de direitos humanos contra o idoso no Brasil. Acompanhe agora a conversa que realizamos com a equipe multidisciplinar do CREAS Erechim. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim para falar um pouquinho do atendimento, do trabalho realizado pelo CREAS em Erechim, a psicóloga Kátia Dicke e também a assistente social Cláudia Pires. Então a gente vai falar um pouquinho dessa parte, esse braço da Prefeitura Municipal, essa secretaria, não sei se eu estou me referindo de forma correta, mas que faz um trabalho social de suma importância na nossa sociedade. Muitas famílias dependem desse trabalho realizado no CREAS, muitas pessoas precisam desse amparo legal que é oferecido dentro do CREAS. E hoje a Cláudia e a Kátia, elas vão nos explicar, nesse primeiro momento, como é esse funcionamento e de que forma você, se de repente está passando por alguma dificuldade dentro de casa, se encaixa no perfil de atendimento oferecido. Cláudia, bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Você também, Kátia. Obrigada. Para que as pessoas conheçam um pouquinho mais, o que é o CREAS e qual é a finalidade que ele tem aqui na nossa cidade? Bom, a proposta da política de assistência social em nível nacional é um paralelo, fazendo um paralelo com o SUS, a Lei 8080, onde nós temos a proteção básica, onde diversas instituições e a própria Secretaria da Assistência Social, através dos CREAS, compõem essa proteção básica. E nós, como CREAS, somos da média complexidade. Então, nós atendemos pessoas com violação de direitos. Pois é. Essa violação de direitos, para que a gente entenda melhor, são pessoas que estão em vulnerabilidade social, pessoas que são agredidas, pessoas drogadas. Como é que é esse atendimento? São pessoas que estão em risco social, que elas já ultrapassaram a questão da vulnerabilidade. São pessoas como idosos, mulheres, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, que se encontram em diversas situações de violência. Sejam elas a negligência, o abuso. A violência física, a violência psicológica, a violência institucional. São diversos os tipos de violência que a gente tem. Nem sempre os casos são de pessoas com condição financeira alta ou baixa. Não quer dizer que a gente só atende os casos de condição financeira baixa. Às vezes, por exemplo, na exploração financeira, nos casos de violência financeira, às vezes são de pessoas que têm um poder aquisitivo de média a alto padrão. Uma vez que as modalidades de violência, elas ocorrem com todos os segmentos. Sejam eles de alto poder aquisitivo, baixo, de alta escolaridade ou não. Isso, para a situação de violência, isso não é importante. Então, nós atuamos com uma equipe composta por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos sociais. Onde nós fazemos a intervenção em relação a essas demandas que vêm via judicial, demanda espontânea por denúncia, via conselho tutelar, DEAN, a própria rede de atendimento. Então, toda essa demanda vem para o atendimento do CREAS. O CREAS é municipal. Existem outros CREAS que são regionais. Eles pegam uma região. Nós atendemos toda a população de Erechim. A gente vive nesse momento pandêmico em que o psicológico das pessoas, de alguma forma, foi abalado. Ninguém é igual ao que era em 2019. Nós estamos todos, de alguma forma, modificados. Alguns melhoraram, alguns a pandemia ajudou a piorar ou a aflorar tudo aquilo que já vinha ali sendo segurado. De repente, explodiu. E foi o caso da violência doméstica. Ela tem acontecido mais ou essa situação toda está sob um controle? Não, ela não está sob controle. Ampliou, aumentou o número. A gente tem recebido muitas denúncias e são casos extremamente complexos. O número de atendimentos de vocês lá, mês, como é que funciona? Quantas pessoas vocês conseguem atender, são atendidas durante o mês? Olha, nós temos um atendimento alto, tá? De cento e poucas pessoas. Independentemente do segmento, o CREAS, ele atende crianças e adolescentes vítimas de violência, né? Onde nós temos uma equipe composta por assistente social e psicóloga. Temos o PET, que é um trabalho também que está relacionado ao atendimento à violência em relação à criança e adolescente, também atendido por essa equipe e uma pedagoga social. A outra colega pedagoga social faz o atendimento dessa população, mas no sentido de acompanhamento escolar, orientação pedagógica. Nós fazemos o atendimento de idosos em situação das mais diversas violações. Temos também o atendimento de pessoas com deficiência, idosos, qualquer indivíduo que esteja em situação de violência é acolhido lá. Sandra, só para você ter uma ideia, o ano passado nós tivemos 128 idosos atendidos. Sendo que foram 25 situações de violência física, encaminhamentos de 47 situações de violência psicológica. E aqui eu quero te dizer que todas as violências, elas têm como base a violência psicológica. Porque elas sempre, e eu acho que a Kátia e a colega Itiele, que estão aqui presentes, vão poder falar um pouco mais sobre isso. Mas ela sempre serve de base para as demais violências. Então foram 18 patrimoniais que a gente chama comumente de ditos empréstimos feitos para idosos. A negligência foram 29, 30 abandonos, sendo que 20 foram acolhidos e 20 situações de maus tratos. Agora em 2021, até o mês passado, nós tivemos 42 situações de idosos em situação de violência. Sendo 11 físicas, 21 psicológicas, 2 negligências, 5 abandonos, 10 explorações financeiras, maus tratos. Foram 17 e foram feitas, até o mês passado, 2 acolhimentos institucionais. Bastante amplo, né? Muito amplo. E agora a gente vai falar um pouquinho também sobre essa questão dos idosos. Já que no dia 15 é comemorado o dia mundial, olha como ele é abrangente, mundial de violência contra a pessoa idosa. Todos nós temos um idoso em casa, mas nem todos os idosos têm o carinho que a gente procura dar para os nossos. Então a gente vai entender um pouquinho toda essa questão aí com os idosos. E para falar um pouquinho sobre essa questão da violência contra o idoso, está aqui agora, neste momento, na bancada, a Itiele Sotili Monari, que também é psicóloga. E junto com a Cátia, a gente vai falar um pouquinho mais, vai entrar um pouquinho mais profundamente de como identificar quando um idoso está sendo violado, quando seus direitos estão sendo banidos. Então, Itiele, qual é o papel da família nesse contexto todo? O papel da família, ele é importantíssimo, né? Porque a família, o conceito que a gente entende por família, é sempre aquela que vai proteger, que vai acolher, que vai cuidar, né? E a gente sempre, a família ela vem assim, que a gente é bebezinho, né? A gente vai crescendo, tem nossa mãezinha que vai cuidando da gente, a gente vai crescendo, ficando adolescente, ficando adulto. E aí lá a gente amadurece, daí a gente começa a envelhecer, né? E aí vai mudando toda aquela relação que a gente tem com os nossos filhos, com a nossa mãe. E acaba que, infelizmente, a nossa sociedade ocidental aqui, a gente desvaloriza essa questão da terceira idade. E como eu sempre gosto de falar também, que eu acho bem bonito, uma coisa que engrandece bastante, é que a gente tá no Brasil, né? Que é um país, assim, de origem indígena, e lá na tribo eles falam muito a questão, assim, do ancião, né? Do ancião. Então, o ancião, ele é muito valorizado, porque ele já viveu muito, né? Ele aprendeu muito, não através só de livros, da experiência da vida mesmo, né? Entendendo a vida como uma grande aprendizagem, né? E, normalmente, então, aquela criança, aquele adolescente, né? Ele vai aprendendo com esses anciãos, né? E nós, ao contrário, a gente vai desvalorizando, vai desconsiderando, e muitas vezes vai agredindo, né? Vai fazendo vários tipos de violência, como a gente vê muito a questão da violência psicológica, né? Que vem através de uma palavra de desqualificação, de desvalorização, né? Que machuca profundamente o idoso, e, às vezes, o familiar, ele não se percebe, né? Aí vai vindo a depressão da terceira idade, que as pessoas relatam, ah, não sei por que tem tantos idosos depressivos, né? É como se a gente vai... Entende que, na forma como está, a naturalização que a violência vem tomando forma, no nosso dia a dia, e isso a gente tem também na violência contra a mulher, ah, é como se o idoso entrou em uma parte da vida dele, onde a gente coloca numa caixinha, onde ele não tem mais serventia. É um sentimento de inutilidade que essa violência também, a violência psicológica também vai trazendo pro idoso, né? Eles vão se sentindo inseguros, e aí a gente pode ir percebendo nos comportamentos. Alguns que tinham o hábito de conversar bastante, de... Se calam, né? Isso, começa a trazer a questão de ficar em silêncio, não querer mais visitar ninguém, não estar mais em sociedade, porque é vergonhoso. Essa questão aí da violência, ela é bastante ampla. Às vezes a criança em casa, ela já sofre, lá nos seus primeiros meses de vida, ela já começa a sofrer violência. E ela segue aquele ciclo todo sendo, de alguma forma, violentada. Violentada nas palavras, violentada com agressão, e assim, inúmeras formas de violência são atribuídas àquela criança. Ela vai ser um adulto agressivo? Ela vai ser um adulto que vai ser um problema e vai achar que tem que tratar todo mundo dessa forma e ser violento com todos? Se dentro da família isso for naturalizado, há grandes chances disso acontecer. Eu acho que o nosso trabalho, quando a gente começa a acompanhar um caso, é desmistificar a questão da violência. Por que entrou a violência nessa família? O que está acontecendo? E como nesta família há possibilidades de reverter a situação? Porque as pessoas não são preparadas, orientadas a lidar com a pessoa idosa. A gente entende que a criança, como a Itiel estava falando antes, ela está num desenvolvimento para crescer, se desenvolver de forma progressiva. E o idoso, não, ele começa a ficar deficiente no sentido de habilidades, de capacidades. Ele não consegue mais correr como ele corria antigamente. E aí a gente vai criando os julgamentos, o preconceito. A gente vai colocando automaticamente a nossa fala. Esse idoso, ele está ocupando um espaço onde ele está sendo violentado. E a criança, ela também vai ocupando essas falas quando, por exemplo, a gente reproduz em casa. Aquele velho. A gente não cuida. E é automático. Se não tem alguém nos dizendo, cuidado, isso pode trazer consequências. Às vezes a gente acaba... De que forma as pessoas, elas podem fazer uma denúncia, principalmente quando vê a agressão acontecendo? No seu vizinho, dentro da sua família. Quando vê que as pessoas estão usando o benefício que a pessoa recebe fazendo empréstimos, comprando no nome dela. Porque é uma forma de violência também. Isso acontece. E não adianta a gente achar que não dá para falar. Tem que falar sim. Precisa denunciar? Precisa, né? Assim como a gente fala, quando a gente omite uma observação da gente, a gente também está sendo responsável pela permanência de uma violência. E, na verdade, existem várias maneiras de se fazer. Tu pode fazer tanto através do Disque 100. Certo. Tu faz o Disque 100, que é uma denúncia anônima. Ele cai na DEAN, na delegacia. E a delegacia envia para o CRES e a gente vai fazer a averiguação da denúncia. Procedendo a denúncia, a gente segue e tomando, fazendo os procedimentos cabíveis. Não procedendo, a gente deixa, está tudo certo. A gente deu aquela orientada para a família e está tudo certo. Então, na dúvida, é sempre bom denunciar e deixar que as pessoas que estão qualificadas, que atendem essa demanda, façam o seu trabalho. Então, temos o Disque 100. Também pode ser uma denúncia anônima, também presencial, lá no CREAS. No Ministério Público também existem denúncias. A gente também recebe casos que o pessoal denuncia direto. Na verdade, até na própria UBS, no programa da família, que o médico... Semana passada eu recebi uma ligação de um médico, de uma UBS, que ele foi fazer uma visita numa moradia e encontrou uma situação que ele achou estranha. E ele ligou para a gente e a gente vai fazer a averiguação. Então, é toda uma rede de suporte que a gente tem também. Da mesma maneira que quando a gente encontra, que a gente pode estar falando depois da superação, essa rede, a gente se conversa muito, né? Ah, o idoso está precisando de uma consulta, né? Tem a rede do CAPS-AD, tem um familiar que tem um problema com substâncias químicas, né? Ah, tem um que tem uma deficiência mental, né? Um problema físico. Então, a rede funciona muito, trabalha muito junto, né? Até eu acho para a gente evitar a questão da autonegligência. Porque muitos idosos, às vezes, eles tendem a... Eu não quero tomar tal medicação. Eu não quero ir me consultar. Eu vou tomar meu chá, eu vou fazer... Enfim, assim, são inúmeros os motivos. Mas isso também é uma forma de violência. E como a família vai conversar com esse idoso, Então, a gente, no momento que a gente começa a atender o caso, acompanhar, a gente começa... Entra em contato com a rede de saúde, que eles vão trabalhar essa questão. Primeiro tenta ir até a casa, depois vai fazendo todo esse movimento do idoso para ele entender que é importante, sim, a medicação. Tem um motivo para ele estar tomando. E muitas violências, às vezes, quando chegam... Os casos de denúncia, quando a gente começa a atender, às vezes pode não ser tudo aquilo que se apresenta, né? Porque, às vezes, quem denuncia não sabe, de fato, dentro da casa, como está acontecendo. Mas tem conhecimento por ouvir, por presenciar alguma situação. E aí, quando a gente começa a acompanhar o caso, tu começa a ver, não, mas não está dentro dessa denúncia aqui, não foi identificada a violência física. Mas tem a negligência, tem o abandono. Por quê? O que aconteceu? E aí a gente vai fazendo todo esse trabalho de identificar quais são as violências, mas muito mais de retirar esse idoso dessa situação. Quando a gente fala nessa questão da violência, a família tem um papel fundamental e importante. É possível ter uma superação, melhorar essa condição violenta dentro de casa, trabalhar essas pessoas para que não tenham esse tipo de atitude e não ajam dessa forma? Total, né? É o que nos motiva todas as manhãs, quando a gente recolhe, a gente diz, vamos lá. O que temos para hoje, vamos lá, né? Sim. Que, na verdade, assim, o que acontece ali no Cres, assim, que todos os profissionais, assim, a gente se envolve muito, né? Com as situações que a gente vai, com as famílias que a gente vai encontrando, né? Então, se a gente não acreditasse nessa possibilidade, eu acho que ia ficar muito difícil mesmo, né? Então, é, na verdade, o procedimento, o processo, ele é bem simples de explicar, não de agir, né? Mas, assim, o que que acontece? O caso chega lá no Cres, a gente vai fazer a visita, né? A gente vai averiguar a situação, aí a gente vai lá ver que tem uma situação de violência, o que que a gente faz primeiro o procedimento? A gente chama, a gente procura todos os membros da família, o núcleo familiar, né? Porque o que que acontece? A gente observa, assim, que hoje as famílias, assim, devido à correria, a estudo que a gente já sabe, o que ocorre é que as famílias não estão, assim, parando pra observar o que tá acontecendo realmente dentro da sua casa. Então, na verdade, às vezes, eles estão vendo que tá faltando alguma coisa, mas eles não se ligam pra parar, né? Então, eu tenho a minha mãe, né? Vou chamar meu irmão, meu outro irmão, vamos fazer uma reunião aqui em casa? Tem essa situação com a mãe, com a avó, com a tia, tu tá vendo a tia? Tá lá, né? Os primos não tão conseguindo fazer isso. Vamos se encontrar, né? Vamos tomar um mate, né? Vamos ver o que que a gente pode fazer. Então, nesse primeiro momento, a gente entrando em contato com a família, orientando ela, o que que a gente pode fazer, né? Muitas vezes a gente faz a reunião em grupo, intermediando, porque o que que acontece? Na maioria das vezes, também, existe conflitos fortíssimos entre os membros desse núcleo familiar, que é uma construção que é feita desde aquilo que a gente falava, desde bebezinho, vão crescendo, vão crescendo, e toma uma proporção que é um monte de sentimento, é muito emocional, é totalmente emocional. E, na verdade, eles estão só reagindo àquela sensação que eles desconhecem dentro de si, né? Então, naquele primeiro momento, a gente acalma eles, diz, ó, vai dar tudo certo, mas vamos sentar e vamos ver que dentro desta realidade, desta família, o que que a gente pode estar fazendo, né? Normalmente, assim, a família, ela adere bem a isso, né? Ela se coloca bem disponível, né, Cátia? Assim, a gente vai conversando, dando possibilidades, e ali a gente já consegue muito avanço e superação, já da condição. Mas não ocorrendo isso, né, através dessa conscientização, a gente ainda daí vai avisar, acionar o Ministério Público, né? Quando a gente vê com a família, que a gente tem um Estatuto do Idoso que diz que a família é responsável, né, por preservar os direitos do idoso, né? Não ocorrendo isso, a gente avisa o Ministério Público, e aí o Ministério Público vai tomar as ações cabíveis ao seu âmbito, né? Vai ter que, de repente, fazer uma medida protetiva, a gente está vendo muita questão de neto, né, que em processo, assim, de substâncias químicas, né, ou também filhos, e se precisar, o Ministério Público vai fazer um processo dentro da vara, né, da família. E aí, em último caso, né, quando a gente vê que não tem mesmo solução, daí a instituiçãoização, né, do idoso, né? Que aí já é um outro tema também bem polêmico, né? E esse assunto da violência contra o idoso, ela é bastante ampla, e a gente tem muitos questionamentos, e cada caso é um caso e precisa ser analisado e respondido de uma forma bem pessoal. E justamente com esse objetivo, aconteceu hoje, nessa terça-feira, pela manhã, uma palestra onde as pessoas puderam interagir com a equipe e conversar melhor, tirar as suas dúvidas sobre este tema. Como foi o evento? Foi muito bom, acho que a nossa ideia principal é poder estar orientando a comunidade, os próprios idosos, seus familiares que às vezes não sabem o que fazer, como proceder, ou o próprio vizinho que não sabe aonde denunciar ou como denunciar, porque tem medo. Muitos dos idosos, às vezes, têm medo da denúncia, porque quem está cuidando dele, o familiar que está cuidando, é também o que seria da sua família, quem deveria estar dando amor, e da forma com que eles têm, ele pode perder aquele mínimo que ele acha que é amor, realizando a denúncia. Mas o nosso trabalho é desmistificar isso. A gente quer garantir os direitos e proteção desses idosos dentro da sociedade, que eles possam ter qualidade de vida. Eu quero agradecer a presença tua, Cátia, aqui no programa, também da Aitchele, e também da Cláudia, que esteve aqui um instante com a gente para falar um pouquinho da atuação do Cres aqui na cidade. Parabenizar vocês por esse trabalho difícil, complexo, que envolve muito sentimento, que vocês precisam resolver o problema, mas não podem absorver o problema. Então, é uma batalha bastante grande estar diante de tudo isso. Parabéns pelo que vocês fazem, assim, pelos nossos idosos, crianças, enfim, pela nossa sociedade, para que a gente tenha também uma sociedade melhor. Pessoas que olhem nos olhos de outras pessoas de uma forma mais carinhosa, sem agressão, sem violência. Obrigada. Obrigada. Quarta-feira, gelada em Erechim. Lá pelas sete horas da manhã, os termômetros marcavam em torno de oito graus, mas a temperatura foi baixando, foi baixando, e lá pelas nove, os termômetros já marcavam cinco graus. Durante o dia, a temperatura subiu um pouco, chegando aos doze graus, mas não ultrapassou disso, mostrando que teríamos um dia gelado, e assim se confirmou, conforme já havíamos anunciado ainda na terça-feira. E a quinta-feira, será que essa onda gelada segue? Vamos dar uma conferida? Na quarta-feira pela manhã, quatro graus, a máxima, doze graus, a média do dia, oito graus, então vai ser um dia bastante frio amanhã. A umidade do ar, sessenta e nove por cento, ventos, catorze quilômetros por hora, e a gente não tem previsão de chuva, e olha o sol entre nuvens novamente. Então, vamos ter aí uma despedida nessa semana, em que a gente se despede do outono, com bastante frio, aqui em Erechim e também na região. E o Jornal da TV Erechim fica por aqui, mas a gente está nas redes sociais. Nos acompanhe no Facebook, no YouTube, e também no Instagram, e fique por dentro da nossa programação, reveja as nossas matérias, e interaja com a nossa equipe. A todos vocês, boa noite e até amanhã. Promoção 40 Anos Juntos e Crédio Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de um milhão em prêmios. São quatro Fiat Toro, cinquenta e três motocicletas Yamaha, e cinquenta e três poupanças de dois mil reais. A cada cem reais investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Se crede! Gente que coopera, cresce! Mastersupermercados.com.br A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia. É só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br Fácil comprar, seguro de receber.